De olho no recesso branco, que é quando o Congresso não tem sessões de votação durante a segunda quinzena de julho, o governo se reuniu hoje com parlamentares da base aliada. Entre os assuntos tratados estão as prioridades do Executivo, como os projetos que tratam da renegociação da dívida dos Estados e do crédito adicional para o combate ao vírus Ica. O encontro no Palácio do Planalto foi com o secretário de governo, ministro Gedel Vieira Lima. O líder do governo na Câmara, deputado André Moura, adiantou as principais metas. Para a semana como um todo, nós vamos hoje iniciar votando exatamente o requerimento de urgência do 257, que é essa da renegociação da dívida dos Estados e do Distrito Federal. Todos os líderes da base já assinaram o requerimento. E a ideia é que nós possamos aprovar o requerimento como primeiro item da pauta do dia de hoje. Precisamos votar as duas medidas provisórias que trancam a pauta, a 716 que trata do crédito extraordinário para o combate ao Ica, e a 718 que é a questão do antidoping e de medidas tributárias para as Olimpíadas. E logo na sequência, a prioridade é que a gente vote ainda essa semana o mérito da 257. O presidente em exercício, Michel Temer, também recebeu senadores para um encontro. À frente do grupo esteve o presidente do Congresso e do Senado Federal, Renan Careiros. Entre os assuntos discutidos pelo presidente em exercício, Michel Temer, e o presidente do Senado, Renan Careiros, está a retomada de obras públicas paradas no Nordeste. Ficou acertado no encontro que os governadores da região e os senadores do Nordeste vão fazer um levantamento do que está paralisado nos Estados para apresentar ao governo na semana que vem. Este balanço também já está sendo feito por ministros ligados à área de infraestrutura. Combinamos para o dia 2 de agosto uma nova reunião sobre obras inacabadas, e ele combinou para terça-feira uma reunião com senadores sobre a revitalização do Rio São Francisco, que ele considera uma obra emergencial, fundamental, importantíssima e inadiável. Legenda Adriana Zanotto